O trono e dois voando no céu O sol iluminando o mundo Os pássaros mostrando como se faz No silêncio profundo A vida é deslumbrante Basta você usar a imaginação Aproveite sua vida Meu amigo, meu irmão O trono e dois voando no céu O sol iluminando o mundo Os pássaros mostrando como se faz No silêncio profundo A vida é deslumbrante Basta você usar a imaginação Aproveite sua vida Meu amigo, meu irmão Música Música O trono e dois voando no céu Os pássaros mostrando como se faz No silêncio profundo A vida é deslumbrante Basta você usar a imaginação Aproveite sua vida Meu amigo, meu irmão Meu irmão Meu amigo, meu irmão Meu irmão Música 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 Legenda Adriana Zanotto